A gente queria pegar o Drake, né, Jojo? Meu Deus, eu não tenho nem força de falar o nome dele. É o show que você vai estar esperando, do Drake? Com certeza. Não é o da Anitta? O de hoje. Ela não tá aqui, meu amor. Olha que bicha venenosa. Venenosa. Não, é porque eu pensei que fosse, né? Mas ela não está aqui. Vocês são amigas, não. A gente tá falando de hoje. Eu perguntei qual o show mais esperado. E você disse duas vezes, Jojo. Ela disse duas vezes que não era o da Anitta. Você deixou bem claro, não é o da Anitta. Mas a Anitta não tem show aqui hoje, gata. Aham, mas eu perguntei qual era o show mais esperado. Não, você não perguntou no vídeo, eu deixei bem claro. Gente, se você não falar com ela, tudo bem. Gente, o que que caiu? Caiu teu brinco, amor. Nossa, é desculpa, né? A tarraxa sumiu. É desculpa pra não falar. Enfim, já sabemos que a Jojo não tá esperando o show da Anitta. Quer botar? Cuidado que eu sou meio agressiva, tá? Eu também sou. Se eu for contradiada, aqui a gente já se enrola aqui nesse chão. Vem pra mão. Eu sou o jurado, sou o jurado. Gente, eu não vou levantar. Para, gente. Ai, tô tão cansada querendo ir embora. Vamos lá, vai. Vou levantar porque o jurado já me xingou e tem que levantar. Canta. Ai, gente. Ela me mateu. Menos agressão, menos agressão. Ela me machucou. Relaxe. Que tiro foi esse? Ei, fala pra esse boy. Que tiro foi esse? Que você tá estressada com uma vida merda. Uma vida merda, Jojo. Fala que você é uma vida merda. Eu? É. Tá gritando por quê? Porque eu não sou feliz. Tá satisfeita agora? Eu não tenho uma vida feliz, não. Vai aceitar Jesus, blogueirinha. Agora é pra fofocar, tá? Você gosta de fofoca, Jo? Ah, vamos lá, vamos lá. Depende. Se for uma fofoca coerente. A gente não fofoca. A gente noticia os acontecimentos. É verdade. Ah, então você gosta de uma fofoca. É bom a gente ter certeza disso, tá? Não, não. Não, não. Você não gosta. Não vem fazer maluca ou mesmo aqui, não, hein? Calma, Ju. Calma, gente. A gente gosta de comunicação guiada. É, é. Tá? Vamos lá, Jojo. Você sabe que... Gente, todo mundo sabe que não gosta de entrar nesse assunto. Mas nós sabemos que você é muito amiga da Anitta, né? A Anitta vai agora cantar aqui no Rock in Rio. Então ela vai estar muito em evidência agora. Então não tem como deixar de falar dela. Em evidência agora, amor? Ela tá em evidência sempre. Bom, eu fui saber ontem quem ela, desculpa. Tá? Então, gente, vamos lá. A Anitta, não sei se você sabe, né? Mas ela é a mais nova vegana do pedaço. E eu também sempre fui vegana. Eu já nasci vegana. Meu leite é de soja, tá? Não é um memento com leite que não seja de soja. Porém, você tem cara de vaca, né? Eita! E o Scooby, Jojo? Ele é vegano ou ele só fica atrás da salsicha? Pergunta para ele, gata. Não, você tá aqui e vai responder. Não. Eita! Meu trabalho... Produção, vocês não me chamaram pra isso. Chamou sim. Não, não me chamou não. E eles avisaram. Chamou sim, Jojo. Chamou sim. Olha só. Chamou pra passar vergonha. Deixa eu falar logo com vocês. Chamou sim. Meu direito de imagem não foi autorizado. Não tem direito. Então, amor, o que sair daqui é o processo. Hein, fala dele, Jojo. Eu encontrei com ele esses dias. Pergunta para ele, gata. Você não tem... Não, Jojo. Vai brincar. Não era você que estava dando em cima dele? Eu não dei em cima de ninguém. Agora sim. Olha só. Tem vídeo. Tem vídeo. Quer saber? Eu vou contar logo a história. Olha, a gente foi para a balada, tá? E ele apareceu. A Anitta, ela queria muito comer. E a Anitta foi para a cozinha. Tá? Nisso a Jojo quis se meter, não sei por quê. E eu fui e falei, não, peraí. Deixa que eu converso com ele, gente. Eu converso. E foi dali que eu falei, desculpe. O que você quer aqui? Olha que sangue, cara. Não para de ficar olhando. E eu fico sem graça. Sabe? E o que ele te falou? Ele falou, pô, banheirinha, deixa eu entrar na área bíblica. Eu falei, não tem para você convite. Você não conseguiu, não. Só está as meninas aqui. Aí veio o Jojo querendo se meter. Ah, ah, ah. Aí você caiu da cama e acordou. Desculpa, eu não tenho paciência com quem está começando, gente. Ué, mas quem vai começar o programa agora é você, não sou eu? Não, meu amor, eu não estou. São três anos de estádio, muito show. Fala um pouco do seu programa. Ok. Então, gravei, estou para Jojogo. Em vários pontos turísticos do Rio de Janeiro. Quais deles? Assiste o programa que você vai saber. Eu não vou. Vocês estão vendo, né? Quem é fã da Jojogo, ela deu o recado para vocês assistirem o programa. Que lá vocês descobrem o que é que vai acontecer. Olha que garota venenosa, eu falei para você. Você falou isso sim, Jojogo. Suja, eu falei para você. Está tudo gravado, Jojogo. Eu não gosto desse racionalismo barato. Se a gente entrar no reality, eu vou quebrar ela todinha. Você avisou que ia estar no programa hoje, nos stories? Eu avisei. Não vale a pena enaltecer o seu programa. Então, está fazendo o que aqui? Eu estou, porque eu estou trabalhando para isso. Ah, então você está cumprindo o contrato. Claro, né, meu amor? Você acha que é fácil de aturar? Gente, estou sozinha aqui. Estou com um pouquinho de medo. Vou esperar o Lady Nada voltar. Como é que é? Não encosta o seu zinite. Como é que é? Derrubou, gente. Gente, isso é agressiva. Agora, meninas, a gente vai para o quadro Ao Ponto ou Mal Passado. Eu amo as músicas. Ao ponto ou mal passado. Não pode falar na hora da música. Põe de novo a música que o Lady Nada atrapalhou. Desculpa. Vamos agora para o quadro Ao Ponto. Ao ponto ou mal passado. É uma carninha que vai ser... Não, brócolis. Nunca mais falar carne aqui. Você que vai começar o programa agora, Juju, você vai entender. O que a gente aprende, na verdade, mais é fazendo. Entendeu? Assim, óbvio, né? Eu fiz um curso de jornalismo. Você já dá três anos no mercado e não sabe falar direito. Se manca, gata. Eu não sei falar seu idioma. É diferente. Eu falo inglês. Quer começar a falar inglês? Vamos lá. Assim como as flores, nossos sentimentos também morrem. Regue com cuidado aquilo que você quer manter. Mas lembre-se, água demais mata a planta. Cuidado para não exagerar. E é com esse conselho que eu começo mais um Jojo 69. Eu estou trazendo uma pessoa aqui que ela é blogueira, atriz, apresentadora, modelo, mãe, empresária e vegana. A mulher mais safada, borroqueteira, vagabunda. Entendeu? Seja bem-vindo ao meu programa, blogueirinha. Tudo bem, best friend? Tudo bom, Jojo? Ai, que incrível. Que lindo que você falou. Amei ouvir. Muito bom ouvir no programa e ouvir essas coisas. Pode você quer botar no meu c... Jamais, Jojo. Jamais. As coisas também mudam, né, Jojo? Hoje em dia você é uma outra pessoa, né? Um milhão de vezes melhor, né, Jojo? As coisas mudam muito, né? Eu queria saber como é que foi assim, né, que você veio de Los Angeles. Como é que foi se adaptar com esse clima daqui do Brasil? Como é que está sendo? Você pretende voltar ou vai ficar aqui mesmo? Porque lá fora tu está ganhando nada, né, amor? É, na verdade... É, eu morava em Los Angeles, vim para o Brasil a trabalho. Aí aconteceu tudo o que aconteceu, né, hoje em dia com a pandemia. Então, fiquei presa aqui. Eu, recentemente, até anunciei que eu estava indo morar na Europa. Está prestando atenção no que eu estou falando, Jojo? Ah, estou. É porque às vezes... Ah, tá, às vezes parece que não parece. Você está prestando atenção. Não sei se estou falando alguma besteira. Você me fez uma pergunta, estou te respondendo. Então, o mínimo que você tem que fazer é prestar atenção no que eu estou falando, né? Porra, tu está me flopando no meu próprio programa. Eu queria saber, porque rola muito isso nos bastidores, né, que dizem que você fala isso, mas isso não é do seu caráter, né? Porque eu acredito. Você é uma menina maravilhosa. Obrigada. É verdade que antes, assim, né, de começar o BBB, você já sabia mais ou menos quem era e já tinha, né, conflito com essas meninas. De quem, assim, necessariamente você está falando? De alguém específico? Não, estou falando do modo geral, assim. Ah, porque você dá pouca. Quando saiu, é, você acha que ela te invejava? Porque eu ouvi você falar isso, né, que ela queria se hospedar na sua casa em Los Angeles. Não sei se você conhece a pouca, né, mas a pouca é uma morta de fome, né? Ela quer ir para outro país sem dinheiro. Você já viu isso, gente? A pessoa vai para outro país querendo contar com a sorte de eu deixar ela ficar lá em casa, que isso tem um real no bolso. Um real não, né, um dólar no bolso e querendo ficar lá em casa. Tá achando que eu sou o quê? Enfim, gente, eu não gosto nem de ficar falando das pessoas, que é uma coisa que não combina comigo, sabe? É, você não tem isso, não é. Eu confoco você das influenciadoras mais famosas do Brasil, bem sucedida, né? Eu queria saber, você como entrevistadora, apresentadora, mãe, pirãe, sei lá o que você é, nas horas vagas, quem foi a celebridade, assim, de mais sucesso que você entrevistou lá no seu programa? Olha, recentemente agora eu entrevistei o Gil do Vigor. O Gil, ele tá bem alta. No momento, agora, hoje falando, eu acho que o Gil seria, mas eu já entrevistei agora a Groove. E pra cima, nossa, não. Que isso, Glória é maravilhosa. Nossa, gente. Escuta a música dela radar, que é maravilhoso. Eu não escuto nada da Glória, nossa, ela de um narizinho em pé, ela, sabe? Você achar a melhor cantora do mundo. Nem contra e contra, porque ela vai tratar mal, tá? Eu aqui, ó, tô sendo super amiga até com você. Enfim, cuidado com a Glória. Blogueirinha, você sabe que a gente que tem muito fã, eles sempre tão pedindo conselho pra gente, né? E junto comigo, vamos dar umas diquinhas pra eles? Vamos, com certeza. Vamos lá. B.O. da Maria. Jojo, eu descobri que meu marido me traiu várias vezes. Peguei o celular dele e encontrei conversa com mulheres. Copinando encontros, mandando nudes e falando besteirinha. O pior é que ele não trabalha, quem sustenta a casa... Hã? Eu não tô acreditando no que eu tô lendo. Dei um basta na... Olha, gente, já cancela aí. Dei um basta na relação, mas agora ele me escreveu uma mensagem pedindo pra voltar e dizendo que tá com muita saudade. Ele é um pai maravilhoso, nossa filha ama ele. Acho que eu vou acabar voltando. O que eu faço? Vai tá louca pra voltar. Vai tá louca pra dar de novo. Já deve fazer um tempo, já que ela não pega ninguém, sabe? É, ainda mais quando separa, assim que separa, é difícil. Entendeu? Eu imagino, eu entendo ela. Por um lado, eu entendo ela. Ah, então você é a favor que volte. Ai, gente, ela não tem dinheiro, ela não é rica. Ela paga ele, pode pagar outros. Meu Deus do céu. Você não é não? O quê? A favor que volte? Eu não. Porra, tomou um monte de xixi, tu vai voltar? Tá de brincadeira. Ela tá com saudade. Ela pode, sei lá, ter um relacionamento aberto com ele, por exemplo. Gente, você não gosta de dar? Você não gosta demais, gente. Meu Deus. Depois de passar tanto tempo em Los Angeles ali, Green Card, né? Paris também. Você consegue se relacionar com o brasileiro ou você ainda... Eu começo a me atrair pela pessoa quando eu vejo quantos seguidores ela tem. Pra mim é muito importante. E hoje em dia, como tá muito hypado essa era gamer, eu gosto muito desses meninos que jogam videogame. Porque eles têm muita... não... não... eles têm muita fama. Ah, tá. Quem você acha que manda melhor lá no... os brasileiros ou os gringos? Depende muito da minha seca, do meu teu alcoólico. Tudo isso varia muito, assim, pra mim, entendeu? Você já ficou com meninas? Você é bíblia? Sim, eu sou bissexual que não pega mulher. Mas como assim? Primeiro, respeito, tá? Antes de qualquer coisa, né? Respeitar a sexualidade, gênero de cada um. E sim, eu sou uma menina. Cada um faz o que quer, meu amor. Exatamente. Quer chupar pepé, cachupa, 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 pica, chupa. Eu, meu amor, eu gosto de pica mesmo. Aqui é só ripa, madeirada, importada, soco na costela. Meu amor, nossa, gente. Meu amor, fiz assim, ó. No meu pescoço, isso é ótimo. Não, eu tô... Eu gosto dessas coisas, você não gosta, não? Então, foi o que eu te falei. Já tomou aquele choque aqui? Ai, credo. É ótimo, menina. Ai, isso não é da minha índole, não é da minha essência, não é da minha criação, esse tipo de coisa. Ah, tá. Eu tô entendendo qual é a sua que querendo me queimar com a casa, tá? Eu te queimar com a casa? É, é, olha só, Jojo. Você chega falando do meu cenário, querido. Eu elogiei seu cenário, querida. Já é, eu elogiei, falei que tava bonito. Eu tô achando até demais isso aqui pra você. Você nem merece estar chegando agora. Eu que tô aqui há anos, ó. Ninguém aqui, ó, ninguém aqui nunca me respeitou. Você que lute, amor. Tá? Você que ninguém te respeitou, porque você é uma vagabunda que não sabe o que pôr no seu lugar. Gente, porque todo mundo sabe que você é blogueirinha porra nenhuma. Eu sou blogueira. Você trabalha fazendo outras coisas, tá? Já fui muito, sim, não nego. Eu sou do seu book rosa, só sabendo. Eu já fiz book rosa. Ah! Eu assumo que eu já fiz book rosa. Ah, tá. Tá se escondendo atrás de uma emissora. Mostra a sua cara, blogueirinha. Mostra quem você é. Enfim, gente, eu recebi essa pessoa maravilhosa, né, no meu Jojo 69. Foi ótimo a sua presença. Eu imagino. Porque eu amo você. Vem que vem que vem que vem. Vem que vem que vem, meninas. Como vocês estão, gente? É um prazer te encontrar a blogueirinha. Ah, eu não posso falar o mesmo, né? Ai, gente. São coisas que eu não repito mesmo. Já começamos com muita alegria, né? Já começamos com muita alegria. Vocês não queriam receber convidadas hoje, né? Não, mentira. A gente adora as nossas convidadas. Vocês não queriam. A gente adora as nossas convidadas. Só que vem alegre, né? É isso, né? É, tem que fingir alegria perto de você, né? Porque se aturar... Se vem nesse clima, é melhor nem vir. É, fazer o quê? Mas eu tenho que vir. Tem que vir. Amiga, ela é assim. Vai lançar programa, tem que vir. É, meu amor. Isso que pega, sabe, às vezes. Vai lançar uma coisa, tem que ir. Uma tretinha entre vocês? Olha, eu não tenho nada com ela. Nada? Não, né? Eu, da minha parte, não tenho. Agora, se ela tem alguma coisa contra mim. Não, não tenho nada. Ai, que bom. Eu fico feliz, amiga. Eu também fico feliz. Ai, que bom. Não parece que você tá feliz. Dá um sorriso, então, pra gente, Jo. Felícia, nossa. Estamos todas felizes. Sim! Essa mesa aqui não vai dar certo, não. E aí, gente? Um casal que você estragaria sem peso na consciência, Mária. Só tem casadas aqui, né? Nenhum estragaria sem peso na consciência, né? Só tem casadas aqui. Seria com peso na consciência. Um casal? Ai, gente, um casal é... Calma, gente. Ah, estragaria da Camila. Camila qual? Queiroz? Não, amor. Do Laços de Família, quando ela roubou o namorado da mãe, que era o Reinaldo Giannichini. Mas aí é novela, é lógico, né? Você tá falando da vida real ou não? Era vida real, mas agora... É, vida real. Você quer o Reinaldo Giannichini jovem? O quê? Você tá falando de o Reinaldo Giannichini jovem? Que você pegaria o Reinaldo Giannichini jovem? Não, você não tem nada de pegaria. Fala, Mari. Estragar o quê? Descitar com a pessoa? É, amor. Entra no relacionamento, acabar destruindo a relação. Deus não pensou o que você... Destrói. E a gente é casada, né? A gente fala isso, a gente é lascada. Tudo que começa errado, termina errado, gente. É, mas assim, Mari, tudo bem. Você já tá falando, sabe? A Jojô acabou de casar e eu não esperaria essa resposta de você, Jojô, de verdade. Ó. Não entendi. Amor, eu sou casada, muito bem casada. Não pretendo me separar e nem... É, nem que ter respondido, sabe? Não estragar casamento de ninguém. Não, você fala de estragar casamento dos outros, então, tipo... Entendeu? Você já falou como é que ela é? Deixa logo careca. Gente. É, é, é. Eu sei que você não... Eu sei que você não... Eu vou pegar marido dos outros, tem que ter disposição, amor. Eu tô seguindo seu marido também. É, que bom. Mas não se esqueça que eu sou maluca, problemática. Deixa o careca, é... Calma, Jojô. Nossa, fica calma. Aqui comigo o bagulho é frenético. Nossa, é só chegar uma menina mais bonita que você, que você fica desse jeito. Mais bonita que quem, amor? Nossa, calma. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não existe mulher mais mulher do que a outra. Não fala isso. Tem rivalidade feminina aqui. Você tá falando mais bonita do que você. Eu não sou menos mulher, nem mais mulher do que você. Mas eu não falei isso. Eu me acho mulher pra caralho. Não, primeiro você bate o seu tom de voz. Beleza, não, você bate o seu tom de voz. Você tá me afrontando. Eu não te afrontei em nenhum momento. Você me afrontou. Eu não te afrontei. Você me afrontou. Eu tava fazendo super legal com você. Porque se põe no seu lugar. Eu te chamei no meu programa pra você dar uma entrevista. Eu te chamei no meu programa pra você dar entrevista. E você tá vindo gritar comigo. Já vou te dar logo o papo na moral bonitinha. Se entrar no mar comigo, vai ficar careca. Então não deixa ele passar perto de mim. Ah, voz. Ela é ousada, tá? Vou pôr um negócio pra você. Coitadinha de você. Isso aqui é ousada. Isso aqui é ousada. Não aguenta o vento. Não aguenta o paragem não, amor. Não aguenta o vento. Vamos com essa lace dela. Lace? Lace? Isso é mega. Eu coloquei em mega. Amor, a tela da... É seu? HD. A tela da lace tá aparecendo aqui, ó. Tá? A sua tela tá aparecendo. Não, aqui não tem tela não, amor. Tem tela aqui, ó. Aqui tem, ó. Quer cabelo ou com o companheiro? Pera aí, Jô, algum preconceito com quem conversar? Lace? Só isso? Não, aqui tá aparecendo. Não, aqui tá aparecendo. Do jeito que você veio me atacar hoje. Não, eu sempre usei lace. Não, você começou a me atacar. Eu não falei nada, gente. Você tá falando, ô... Eu vou até chopar um desse também. Ai, quer saber? Eu fui contratada, né? Eu não tenho muita opção. Eu desisto. Eu desisto de falar. Eu não falo mais nada hoje. Gente... Não, pode falar. Vai, gente. Para vocês. Faz outra pergunta, amiga. Não quero mais, não quero. Hum... Você gostou dos espetinhos? É ruim, né? Não, como é? Jojo, deixa a gente ouvir o último áudio do seu WhatsApp. Se não, cola três balas de uma vez. Cadê meu telefone? Eu deixei com... Ih, que ousada. É a última pessoa? É, enquanto a Jojo pega o último áudio, a Mari também, vamos assistir a última música da Maria Rita. Você tá nervosa agora que vai ter público? Não, já gravei. Ah, já foi gravado já? Já foi gravado. Só vem... Só vai estrear agora em outubro. Nossa, é porque assim, eu fui lá, né? Eu recebi esse convite de você, não foi? De você? Foi. Fui dela. E aí... Aham. E aí eu fui lá, eu vi toda a estrutura que tinha, sabe? Foi... Eles investiram bem na Jojo, sabe? Para fazer esse programa, entendeu? Será que veio a verba do difícil? Olha, eu não sei. Né? Porque difícil foi o programa que você foi, que a gente... Que eu gritei com você sem querer, lembra? É, eu acho que... Ah, então tem uma história. Eu acho que me ressaciro, né? O trauma. Né? Aí eu vi que foi um programa que ela fez, que foi bem investido, sabe? Eu não dava nada. Entendeu? Eu até vi... Nossa, será que vai ter segunda temporada? Eu acho que foi inveja, né? Porque o seu não teve. Não. Mas... Ah, porque você virou gringa, né? E foi. Eu saí do país. Ah, entendi. Fala inglês. Eu saí do país. Nice to meet you? Nice to meet you too. Oh! See you. Hi, how are you? Fui pra Paris também, na Semana da Moda. E eu não te vi lá. Eu não te vi. Eu também não te vi. Ai, que engraçado, cara. Estrada hoje. É. Por que você não convida a blog pra ir lá, pra se entrevistar? Não. Ela já foi, não? Já foi? Foi, mas eu posso ir de novo, se você quiser. Ah, vai ser uma energia tão boa. Ana vegana. Super cara. Ah, você é para ver, Ana vegana. Eu sempre fui. Ela é. Você que deve acompanhar a minha história, né? Desde o início da minha carreira, você deve saber. Que você, não, eu sabia que você tinha tido uma filinha, aquela história toda. Ela faleceu. Jogaram a cabeça dela no bolo de chocolate, aí, no dia do aniversário dela. Gente, que história é essa? É verdade, né? De cabeça de quem? Não, minha filha, ela tinha moleira. Sim. E aí, no dia do aniversário dela, de nove anos, jogaram a cabeça dela, não era aquela brincadeirinha besta, sabe? De jogar ovo, de jogar no bolo. Jogaram, ela morreu afogada no bolo, entendeu? Gente. Nossa, fezou o clima, né? É, gente. Vamos mandar para os nossos repórteres que estão, é... Eu vou saber? Ah, eu sou obrigada a saber, nem vi negócio de interro para te dar suas pesas, gente. Ah, agora se vê. Não deu nada. Nunca me deu um presente. Por quê? Você quer um presente? Eu queria. Vou te dar um presente. Você gostou do presente que eu te dei de casamento? Qual o seu presente, Nil? Nossa, aquele monte de talher que eu te dei. Você me deu um talher, por Deus. Vou te dar um presente, tá? Vou mandar um perfume da Jean Paul Gatier. Não, eu quero bolsa. O quê? Eu não sei o que for, para mim. Eu queria uma bolsa. E quer escolher? Bom, quer escolher. Dá para dar uma bolsa para ela, a gente escolhe uma ali. Não, eu não quero ela do Multishow, não. De novo, vou arrumando confusão na bolsa do Multishow, gente. Eu pedi mesmo. Eu falei, gente, eu também tenho o direito. Eu também sou do Multishow. Você quer bolsinha? Eu quero uma bolsinha, sim. Para, Mária. Qual bolsinha é essa? Menina, uma bolsinha linda, rosinha, daqui, da cor do cenário, rosa e lá. Ela não quer, ela não vai usar. É, boa, gente. É, boa, gente. É, boa, gente. É, boa, gente. É engraçado, gente, que a gente quer aqui, quer a bolsinha do Multishow. No Instagram, Prada. Eu, o que você disse? Mas eu uso qualquer coisa, mamãe. Eu também, amor. Eu uso a bolsinha de R$ 1,99, com a bolsinha de R$ 10 mil. Ah, mas já faz uns dois anos que a gente não vê você usando essa de R$ 1,99, Jojo. Então você não me acompanha, amor, porque eu uso tudo, tá? O que a gente não gosta, a gente nem fala o nome, né? Para não dar moral. É, eu não vou dar a moral. É melhor não falar o nome de certas pessoas, né? Bem melhor. É ótimo. E você, da sua edição da Fazenda? Falo, falo. Você fala? Falo com o Mariano, Cajac. Quem mais eu tenho contato? Mais ninguém. Raíssa. Os três que eu tenho mais contato. Carol Narizinho, falo com ela de vez em quando pelo direct. Mas você chamou para uma reunião com o elenco, você iria? Eu vou, não tem problema nenhum. Acho que o que passou, passou. Tem sim, porque o pessoal do Multishow não gosta, né? Porque foi uma coisa de outra emissora e você fica tocando, sabe, num assunto assim. Foi você que perguntou, amiga. É, amiga. Eu perguntei, mas ela não era para falar, sabe? Entendi. Mas ela está estreando um programa novo. Querida. Entendi. Faz sentido. Você está vendo como é que a blogueirinha é? É o perigo, tá? Aí eu saio de mim e depois você vai falar que eu sou... Por que você não pagou a turnê da Maria Rita? O quê? Por que você não pagou a turnê da Maria Rita? Porque ela já foi em vários shows dela, amor. Será que foi mesmo? Eu já fui em vários shows dela, eu sou fã. Nunca teve uma foto. Você sabe? Eu sei. Eu vou, como é que você sabe? Porque eu viro o feed, viro, olhei o seu feed inteiro. Cara, para de fofoca. Eu, hein. Ela te stalkeia. Olhou todo o seu feed. Mentira, garota. Mentira. Tá. Tem foto minha com ela no carnaval, inclusive. Eu tenho o WhatsApp dela, amor. Desculpa, tá? Ai, mentira que tu pediu o WhatsApp dela, Jojo. Não, não pedi não. Porque vai ter feed, tá, bebê? Eita, vai ter feed logo. Não, obrigada. Aguardem, Brasil. O segundo álbum de Jojo, como você nunca viu, tá melhor ainda. Pronto. Nossa. Jojo. Falou, Edice. Falou, blog. Vai ter feed, gente. Já soltou uma exclusiva aqui. Você é uma descarada. Ah, se manca, blogueira. Se bota no seu lugar. Ai, Coldplay. Você gosta de Coldplay? Só sei cantar viva la vida. Ah, não, gente. Paradise. Paradise. Mas não sei cantar nenhuma mais. Que? Viu? Viva la vida. Oh, Ninó. Oh, 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 oh. Vai. Eu não sei como falar com ele. É um disco como falar com ele. Tô no Rock e Rio trabalhando. Eu não ouvi nada. Já não escuto muito bem. Eu não sei como falar com ele. Tô no Rock e Rio trabalhando. É um disco como falar com ele. Tô no Rock e Rio trabalhando. É isso. Você só anda com segurança agora, Jojo? Você só anda com segurança? Não. É meu segurança que, quando eu faço o show, vai comigo. Ah, sim. Não, eu não ando com segurança. Você anda, blogueira? Eu ando, gente. Senão... É verdade. Segurança dá um... Valoriza um peso. Não valoriza muito. É algo importante. Mas não precisa, né, gente? Alguém aqui sofre ameaça de morte? Não. Ah, um segurança uniformizado rodeado em você? Tem necessidade? Ah, pra mim, tem. Não. O Jojo teve dez. No tra... Para de despezumbar. Você não falou que tem dez seguranças? Gente, quando diz... Vou contar. Quando desligou aqui, a blogueirinha tava preocupada se a Jojo tava chateada. Ai, Jojo. Caramba! Gente, eu fiquei nervosa. Ai, Jojo, tô preocupada. Eu te magoei? Não. Todo mundo sabe que a gente se ama. Amanhã vai ser tudo. Amanhã vai ser tudo. Vai ter convidado aqui, porque é o último dia, né? Eu sei. Nem a Ana tá querendo vir. Eu não venho. Ela vem sozinha. Na verdade, eu venho e vou embora depois. E aí? Ela vai segurar o pagode. Vou fazer TV sozinha amanhã. Ah, tudo bem. Ela vai segurar. Você segura. Porque ontem eu deixei também ela aqui, ontem, sabe? Será que você vai ter capacidade pra segurar a roupa? Eu vou querer uma ajuda minha. Eu tive um programa, né, Jojo? Não durou muito tempo. Mas eu tive meu programa, sabe? Eu tive um momento, né? E foi depois do meu programa que você começou a fazer um monte de coisa, né, Jojo? É, porque o que acontece, né? Vai caindo a audiência e eles dão pra quem realmente dá audiência. Sim, né? Se você tá dizendo, eu... Eu não tô dizendo, bebê. Querida, eu tô aqui, Alana, você não pode falar isso. Não, bebê, eu não tô dizendo. A questão é... Entendeu? A numérica é de audiência. A Ana tava até com uma questão que... Ela tava querendo saber quanto que você ganha. Se é pra mais... Que louca! Pra mais de cem, assim. Ela faz isso com todo mundo, tá, gente? Todo dia ela pergunta quantas pessoas que vêm aqui ganham. Ai, gente, minha amiga! Você é falsa, cara. Meneghel, você tá maravilhoso. Meneghel. Meneghel, você tá maravilhosa. Você acha Xuxa Meneghel. Tu sabe que eu dei uma interpretada aqui de Xuxa Preta. Eu ainda falei que tava grávida da Sasha, com a barriguinha... Mentira, não dá ruim pra perceber. Barriga de grávida nós temos, não é? Você vai cantar o quê? Pode contar um... Vou cantar... O Que Tiro foi esse? Não, O Que Tiro foi esse, não. Vou cantar... Então sai do prêmio. Devo tá na moda. Que sai do prêmio, garota. A gente quer ouvir Que Tiro. Não, O Que Tiro... A corda é gostosa. Não, vou cantar... Ah, então faz a Jojo, eu e a gente quer ouvir os hits. Vou cantar Devo tá na moda, pô. É, essa a gente não quer. Mas você que escolhe, quem escolhe é a produção do Multishow. Pô, você que escreveu O Que Tiro foi esse? Não, foi meu produtor e meu empresário. E por que Que Tiro foi esse? Porque a gente tá sempre um arraso. Ah, você tá querendo fazer a cabrine, né, essa safada? Eu não aguento não, tá vendo? Por que Que Tiro foi esse? Por que Que Tiro foi esse que tá um arraso? É? Porque você tá sempre um tiro. E por que que tá um arraso? Porque a gente tá sempre um tiro. É? Cara, eu dei blogueirinha, não aguento. Ah, blogueirinha... Olha, eu vou te falar uma coisa pra você. Você precisa de Jesus, blogueirinha. Vai na igreja, cara. Ah, eu vou. Olha lá, me dane o microfone. Eu tô falando, ninguém quer participar. Jojo nunca foi humilde, tá, gente? Humildade passou muito longe dela. Ah, não. Agora eu pego de volta. Humilde é você, né? Eu sou. Que escolhemos os outros o tempo todo. Caraca, Jojo, eu fui simpática com você desde o início. Ô, sua obrigação, Keraida. Ah, obrigação? É uma obrigação, sim. Eu não gosto de você. Você não gosta de mim. Eu não sinto verdade de vontade. Se você tivesse vergonha na cara, você nem dava essa entrevista aqui. Tá, queridinha? Você está onde lhe convém. O povo vai achar que a gente tá brigando, gente. É, vai achar que tem um fundo de verdade. Verdade, a vontade, assim, né? De arrancar a peruca dela e tal. A vontade é que você, como é contratada daqui e eu também, a gente tem que fazer essa ficha acontecer. Somos obrigada. Obrigada. Obrigada, Jojo. Ai, gente, eu já sou bonita. Sou magra, sou alta. Entre modelo e ser atriz, eu queria mais ser atriz. E hoje eu sou atriz, sou apresentadora, tenho um programa de talk show, que é aqui que eu tenho com você. Uma artista multimídia e interestatal e multitalentosa, né? Não, mas vamos falar de você. Eu não quero ficar aqui falando de mim. Porque já reparou que todo assunto acaba que eu sou... É difícil pra mim não falar de você. Eu fico rendida aos seus pés. Então vamos lá. As pessoas lembram de você muito dessa sua fase? Ai, eu respondo, que às vezes isso aqui não fui eu que fiz a pauta, não. Ninguém, gente. Porque naquela época que você era muito criança, se você não falasse hoje que você vinha de balão mágico, ninguém ia lembrar de você. Por incrível que pareça, a galera lembra. Que galera, Grória? Estou falando serinho, porque... A galera que já tem o quê? 40, 50 anos, né? A galera que tinha a minha idade, a nossa idade, que eu não revelo, tudo bom. Mas a galera que tinha a nossa idade, fala, cara, a gente cresceu junto, eu acompanho você desde a novela, ou desde o Raul Gil também. Que novela que tu fez? Bicho do Mato. Nossa, é grande novela. Foi uma das melhores novelas que eu já vi na minha vida. Foi Bicho do Mato. Acho que você não morava no Brasil nessa época. Não. Foi em 2006. Mas reprisou, vi que reprisou. Reprisou. Mas cortaram a sua parte. Cortaram algumas partes. É que eles cortaram todas as partes chatas. É que a reprise é assim. Tira tudo que ruim que tem na novela, só deixa boa. Reprise é sobre isso. Eu soube dar uma enxugada. Às vezes a enxugada tinha que me tirar. O cara é bem pesado também. Mas você fez o que nessa novela? O que você fazia? Eu era irmão da protagonista, cara. Eu era orçom. Ah, e grande papel. O grande papel, o grande role. Estava sempre ali por perto. Sempre tinha cena sua. Sempre. Eu fui sequestrado nessa novela. Teve cena de choro. De choro, de sequestro. Por que te sequestraram? Você tem cara de probe. Porque eu era irmão da protagonista. E para atingir a protagonista, eles precisavam fazer coisas com a família dela. Ah, e te usaram para fazer chantagem. Ah, eu queria muito ver a sua interpretação nessa época. Era boa. Saíram lágrimas. Saíram lágrimas. Eu era uma criança atriz. Ah, mentira. Você saiu lágrimas de atriz mesmo? Ou colocaram coisa para ardecer o olho? Não, eu consegui acessar esse sentimento. E você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 11. Quase minha idade agora, que eu tenho 13. Quase. Quase. Nossa, por isso que eu não lembro. Vamos lá aqui, olha. Qual recado você deixa para as pessoas? Não. Pulei. Tá bom. Tá. E quais são suas principais referências no mundo pop? Além de blogueirinha? Ai, Glória. Para. Glória da Glória. Desculpa. Eu tenho sempre que mencionar, porque é bem importante. Eu gosto muito... Agora eu tenho prestado mais atenção no pop do Brasil, porque a gente está construindo ele muito bem, né? Acho que rolou uma certa transformação. Muito. Nossa, hoje em dia... E a Gaga, acho que a Gaga foi uma referência pop. Foi uma das maiores grandes referências. Eu nem gosto de entrar nesse assunto de Gaga, porque eu gosto muito da Gaga. A gente é vizinha, porque ela mora lá em Los Angeles. Sério? Eu gosto muito dela, então eu sempre defendo ela do a quem doer. Entendeu? Eu acho que Gaga é uma boa referência pop que eu levo para a vida, porque... Tu gostou do filme dela? Muito. E tu? Eu gostei também, eu chorei no filme dela. Eu chorei real. Mas por que ela é sua referência para a vida? Porque eu tinha 13, 14 anos quando Gaga começou a ter seu impacto. Eu acho que eu estava bem naquela fase de... Ai, eu sou diferente, não consigo entender direito isso. Quero alguém que me aceite. E a Gaga, só de ser uma estrela que demonstrava um nível de aceitação muito grande pela diversidade e tudo mais... Mas a Madonna também fez isso, não fez? Em outra época, e teve seu destaque. E você não era famosa não, na época da Madonna? Não, acho que não era nem nascida. Não era nem nascida, né? Eu gosto muito da Madonna também. Eu também, Ana. É que a gente pegou uma outra fase, né? Confessions, Four Minutes. Você? Eu, você tem 13. Você pegou agora. Não, Larissa Manoela. Você pegou agora. Maísa. Diva! Diva ícone Marissa. Marissa... Não, Larissa Manoela. Divíssima. Ela, tipo, cumplicista de um resgate. Carrossel 2. Entendeu? Tipo, minha época é agora, entendeu? Cirilo. Poliana, Cirilo. Nossa, amo Poliana. Nossa, mega fã. Fã base Poliana. Nem Toribela tu lembra. Poliana. Não peguei essa fase, né? Agora é Poliana, minha fase. Então tá bom. Quais mudanças que você enxerga com artistas como você, a Plábala, a Aretuza, a Lia Clark, a Caia... Conhece a Caia Conque? Conheço a Caia Conque. Por que vocês não gostam uma da outra? Ah, cara... Eu já senti... Eu sinto. Olha, cara... É o que eu senti, tá? Eu senti isso. Você quer saber mesmo? Acho que é o contrário do que muita gente enxerga, né? Como a gente representa figuras femininas, somos... Na real, somos vários veados de peruca, mas representamos figuras femininas e a galera gosta muito de colocar figuras femininas umas contra as outras. Mas a gente não vai repetir esse erro, porque a gente viu a galera fazendo isso com as nossas divas pop a vida inteira. Então não dá pra repetir esse erro, né? Acho que é meio amador, né? Quem já fez esse erro então, hein? Conta um pouquinho pra gente. Eu senti muitas coisas, que eu tô nesse ramo já há tempos, né? Sim, há 13 anos. Há 13 anos eu já tô nesse ramo. Ah, cara... Mas nunca assim, vocês brigaram, vocês nunca teve uma briga, não é possível, gente. A gente não tem tempo de brigar, a gente tem que se montar, demora. Tem que se montar, tem que focar em se montar. Nenhuma de vocês brigaram uma com a outra? Eu briguei comigo no espelho algumas vezes. Não, mas vocês já, pelo menos, falaram mal uma com a outra, assim, tipo... Ai, falei mal da Plablo pra Plablo, sei lá... Não, isso porque seria muito na cara, né? Falei mal da Lia pra Plablo. Não, por falar na cara, eu gosto muito de falar na cara, é gostoso. Quando são suas irmãs, principalmente, que é o caso, aí dá pra você mandar na lata. Você já mandou na lata de uma delas? Ah, bastante, de todas elas. Eita, já sabemos que tem climão no camarim. Sabe por que eu sou um papo reto, né, blogueira? É, você é assim, eu tenho medo de você, eu tenho medo da sua voz. Sim, lembra daquele episódio do Trio Elétrico, onde eu caí... Pode falar pras meninas que é verdade? Quem não assistiu, vai lá ver. Tudo sobre as drag queens brasileiras. É real, esse vídeo é maravilhoso. Assistam, tem uma... A blogueira conta uma história real que aconteceu de fato. Foi o que eu pensei. Tô, tá bom. Qual recado você tem pras pessoas que veem você como uma referência? Você gosta disso, que as pessoas te veem como referência? Ou você às vezes pensa, nossa, que inveja, porque eu me sinto assim. Sabe, quando perguntam de marca, de onde eu comprei, de onde eu ganhei, eu me sinto mal. Eu... Eu fico extasiada. É uma responsabilidade muito grande, mas... Eu curto sim, sabia? Porque eu fico pensando que eu não tive uma referência como eu, quando eu tinha a idade de quem me vê como referência, sacou? Daí, se eu não pude ter isso um dia pra ser isso pra alguém em algum momento, que bom, né? Sinal de que é o caminho certo, estamos indo pra algum lugar. É uma responsa grande, como eu já falei. Mas é muito gratificante, porque você percebe que você tá impactando a vida de alguém, né? Mas você tem que estar aberto às críticas. Sim, são muitas. Você tá aberto às críticas? Sério? Claro que eu tô aberto às críticas, né? Eu sou um gay de peruca no Brasil. Não, não tô aberto às críticas, não. Eu tô fazendo meu trabalho, já. Quer mais o quê? Já tá me vendo na televisão. Exclui comentários? Depende. Às vezes, quando eu vejo que os fãs estão me defendendo, eu não excluo, não. Entendi. Agora, quando eu vejo que o pessoal não tá me defendendo muito, aí eu tiro o comentário rapidinho. Entendeu, Doris? Aquele comentário seu, eu não apaguei, tá? Ao contrário do que todos pensam, não fui eu que apaguei. É, gente, porque teve uma vez que eu achei um abuso da sua parte comentar apagar a luz. Eu acho um abuso. Foi bem na época da divulgação. Ninguém é sua empregada... Não, tu falando sério agora. Eu concordo. Ninguém é sua empregada pra você pedir pra apagar a luz do teu quarto. Certamente. Quer que apague, vai lá. Pra mandar a sua irmã apagar a luz do quarto, você tem que fazer um single, uma música, um clipe. O problema é seu. Eu não sou obrigada a ouvir isso no seu Instagram. Tá, eu posso não seguir, mas eu quero seguir. Então você aqui não tem que postar. Gente, isso aqui é um comentário crítico. Não é a gente que tá dizendo, é o Brasil. Aliás, por isso que Blogueirinha nunca sente de frio. Ela está sempre coberta de razão. Inclusive, gente, vamos derrubar o clipe dela do YouTube. Apaga a luz, não. Hashtag. O que tu acha disso? É o boicote? Não. É só pra derrubar. As pessoas que não se sentiram bem com esse termo, apaga a luz. Eu achei muito ruim, sabe? Muito grosseiro. Tá, tá bom? Entendi. Agora um recadinho pros homofóbicos, Glória. Mesmo a gente... Assim, não falei de homofóbicos, mas só pra ter um recado mesmo. Recadinho pros homofóbicos? Se quiser dar, porque eu acho que eles nem merecem recados. Caramba, não tem recado certo. Me atura. Então, gente, vamos agora pro próximo quadro, que é o ícone acessível. Olha a placa. Obrigado, placa. Sabe quanto ele ganha pra colocar placa aqui? Eu imagino que pouco. Hum. Bom, não sei o que você acha que é pouco. Eu acho 3.500 por hora. Poxa, o cafezinho da máquina é 2,75. Dá pra pagar quantos cafezinhos da máquina com isso? Não, 3.500. Eu acho que dá, assim, bastante coisa, sabe? É café. É café, viu? Gente, agora vamos responder, agora, as perguntinhas dos fãs. E a primeira pergunta é... Hum... O quê? Mentira, que eu não tava nem sabendo. O quê? O que esperar do Bloco das Gloriosas? Isso é sério? É sério, amiga. E vai ter um bloco? Vou. Eu não acredito que você vai ter um bloco primeiro que eu. Aham. Gente... Bateu aquela sensação de inveja, assim? Deu uma só muita desculpa no programa. Aquela nuvem preta? Mas como não tem outra pessoa pra entrevistar, vai ser você mesma. Conta, Grolia, como é que foi isso do Bloco? Tá, tá bom? Ainda não foi, mas está sendo. É um processo, né, amiga? É uma preparação, né? Porque não é brincadeira. Você já tá ensinando pelo Bloco? Aham. Sim, positivo. Porque é uma coisa muito séria, né? Poxa vida, puxar um bloco no Carnaval é babado. Sempre foi meu sonho. Mas mais do que um sonho, é uma resposta agora. E agora esse ano de 2000 e... Qual é o ano aqui no Brasil? Não sei. Agora? Dezoito, amiga. Qual o ano do Brasil, que eu não entendi? O ano daqui? É, do Brasil. Ainda estamos no 2018. Ah, tá. 2018. Nossa, Brasil. É que em Los Angeles já é 2022, né? Já, já é outra coisa. É isso que eu falo. Quando eu falo de Los Angeles… Sim, sim. É muito diferente. Porque lá é bem diferente. O que acontece… Você vai puxar… Esse ano de 2018 pra você foi maravilhoso, né? Foi. Foi icônico. Foi o melhor ano. Até agora foi o melhor ano. Com certeza. Melhor ano da minha vida. Mas 2019… Há de ser melhor ainda. Por isso que o Bloco das Gloriosas vem pra brindar o começo dessa nova trajetória. Olha só. Entendi. Você vai comigo? Pra onde? Bloco? Então… Se você estiver no Brasil, de repente, né? Depende. Porque agora eu tenho que linkar com a pergunta que vem, né? Eu imagino que você não queira subir através do pessoal. Mas a gente consegue colocar um heliponto no blog pra você conseguir só pousar o helicóptero e… Ai, você vai me facilitar muito, Grolia. Nossa senhora, vai me facilitar bastante. Eu acho que pra você é mais viável. Acho que rola mais. O Hanson tá perguntando se vai ter o fit com a Rouge. E, que agora é minha pergunta, tanto a pau, se vai ser no Carnaval. Caramba, Hanson, o rei do Rebolado? O menino que dança 10? Eu sei quem é, hein? Você vai ter fit com a Rouge? Hanson Norman. Hanson Norman? Não sei, acho que pode ser outro Hanson. Não, pode ser outro nome. Você vai ter fit com a Rouge? Ai, eu quero muito, gente. Eu sei… Tá vendo? O pessoal adora me jogar pros feeds. Eu adoro, porque as pessoas compram a ideia. Eu sou fã de Rouge, né? Sempre fui. Eu não. Todos fomos, sempre. Blogueirinha é uma fã incubada de Rouge. E a gente sempre gostou muito. E eu gostaria muito de fazer cinco. Gente, não tá vendendo nada, não tá fazendo show direito, né? Sua vida deve estar uma merda. E quando eu tô com você, eu quero que passe um pouco dessa energia, pra cá, entendeu? Caraca. Deve ser difícil mesmo. Gente, agora que eu recebi… Tá. Agora que eu recebi, gente… Agora chegou o momento. Um momento mais aguardado, pra você e pras meninas também, Tata Pão, que querem ouvir você cantar um do Grolia. Caramba, vamos cantar? Você quer que eu cante? Quando eu digo vamos, eu digo vou. Ah, tá. Porque é um momento pra você que não tá fazendo muito show direito, né? Já faz quantos dias que você não faz shows? Difícil de dizer. Três meses, cinco? Tem dias que eu fico trancada no quarto, assim, por horas a fio. Oito meses? Oito meses sem show, tadinho. Ainda diz com a cantora, mas não faz show. Coitado, gente. Gente, dá uma doaçãozinha pra ela depois. Se você permitir, eu gostaria até de dar uma demonstração no meu trampo aqui, pra ver se rola. Não permito. Gente, com vocês agora, o show da Grolia! Ai, amiga, eu fiquei nervosa. Desculpa. Agora vem a placa Blogueira Boa ao Vivo. Que é uma piedinha do show, porque eu trabalhei no Música Boa com a Isa, e eu não gostei. Aí o que aconteceu, o programa acabou. Hoje em dia a Isa não é nada. E eu tenho meu próprio programa. E arrasou no seu próprio trocadilho também. Bom, Blogueira, eu peço licença, tá, pra cantar aqui. Isso é uma boa piada, Blogueira Boa ao Vivo. Caramba, agora que eu vi que esse durante tem tomadas. Desculpa a distração. É, aqui, meu, é tudo sustentável. Desculpa a minha. Tá vendo? Não sei se você vai tá focando Dante, Meninas, Tato Pão. Tem tomada sim. Que por falar em sustentável, a gente vai cantar um hino sustentável agora. Eu sei que você não curte muito, mas apagar a luz é importante, tá, galera? É porque eu acho um abuso. Pra economizar sempre a luz. Explica porque você acha um abuso. Eu acho um abuso porque eu acho muito abusado ela falar apaga a luz pra gente, como se a gente fosse irmã dela e tivesse obrigação de apagar a luz pra ela. Não é bem assim. Às vezes a gente tem que colocar a glória no lugar dela, que ela esquece um pouquinho disso. Quem quer a luz apagada, vai lá e... Apaga. Vamos lá. Eu vou dar um abraço aqui no meu totem, gente. Olha, gente, eles fizeram um totem pra mim. Meninas, não sei se você vai tá focando. Tato Pão, olha. Que, na verdade, não tem a minha cara porque o Multishow, ele é assim, ele é insistente na piada. E dessa vez, a cara do totem é... Ai, droga, cacete. Ai, gente, olha que linda! A Pláblo! Poxa! Nossa, que linda! Gente, essa é a cara da Pláblo, de verdade. Que ninguém sabia, menina, Tato Pão. Essa é a carinha dela. Eu sei que você não gostou muito porque ela é sua rival, Glória. Mas, tipo, não fica chateada não, tá? Um dia também, se quiser. Eu até ponho ali tua cara também pra você não ficar tão chateada assim. Vai ser uma honra o dia que o totem for eu por baixo e você por cima. Agora, qual é a sua música... Você tá sempre por cima. Qual é a sua música preferida do teu álbum? Gloriosa. Ah, mas não é essa que você vai cantar não, tá? Você vai cantar que eu prefiro. Que é... Bumbum de ouro! É, eu acho que... Não, verdade, Rafa. Foi até interessante isso, você falar. Porque a gente viu, né? Realmente, porque muita gente tá romantizando a amizade das blogueiras. E lá dentro com você, a gente viu que não é assim, né? Que blogueiras não se dão bem, gente. Isso é natural na nossa vida. É natural no nosso mundo. Sabe? E foi muito bom, Rafa, você mostrar isso pra gente. Porque é real e em todos os meios é assim. A gente tem que ser sincero com as pessoas. Gosta, gosta, não gosta, não gosta. Não precisa ficar fazendo média, entendeu? Exatamente. Não precisa fazer conta. Eu não tenho amizade com muitas blogueiras. Praticamente todas elas eu não tenho amizade. Não sei porquê. Não sei porquê. E você lá mostrou que é bem assim mesmo, né? Alguém pisar no nosso pé já é motivo pra gente ficar com raiva dela, sabe? Eu gosto muito. Mas eu tenho muitas amizades, amizades verdadeiras, igual aconteceu comigo até a minha e com a Manu, por exemplo. E eu tenho muitas amigas muito interessantes. Porque assim, foram dezenas de amigas influenciadoras aqui fora que me apoiaram, fizeram mutirão, levantaram a bandeira por mim. Então tem muita amizade verdadeira sim, mas tem muita amizade que não é amizade. E aí vai ficar fazendo média, fazendo de conta que tá tudo bem. Não gosta, não gosta, ué. Eita, Rafa, calma. Era pra você ficar tão nervosa assim, não? Não tô nervosa, não. Tá nervosa sim, tá assim. Foi uma pena você não ter entrado. Imagino. Mas você sabe que eu acho que com esse seu jeito assim, um pouquinho antipático, acho que você ia penar lá dentro. Eu acho que o povo ia acabar com o seu lá dentro. Nossa, tá se achando, né? Você tá se achando porque você ganhou o programa, né, Théo? É, hein? Então, vai, Blogueirinha. Blogueirinha, eu te entendo. Blogueirinha, eu te entendo porque temos uma amizade que vem de outros carnavais, Blogueirinha. Eu acho que você ia ser a raia das brigas, das tretas lá dentro. Porque acho que a galera não ia muito com a sua cara não, viu? Não sei se você ia, não sei como ia ser, Blogueirinha. Ah, eu amo a gente. Eu quero dizer isso de você, né, Théo? Afinal, né, quando brigou com cirurgia, não fui eu, né? Foi você. Fiquei sentada, cheia de dor, você brigando com a outra cirurgiã. Então, aliás, eu queria saber, porque você disse que andou fazendo faculdade de medicina. Eu queria saber qual foi a faculdade que você entrou. Andou fazendo. Eu fui técnico. Eu queria fazer mais. Ah, você fez técnico. Mas você sabe que eu tava pensando aqui, eu entendi porque é que você não conseguiu concluir. É porque você bebia demais, menina. Você bebia a gin como se fosse água. Eu lembro disso. Eu acho que estou feio, bebei a gin como se fosse água. Eu, Thelvinha, tu não pode falar nada. Eu, é uma vergonha alheia que eu sinto por você, querida. Eu, né? Eu que saía mais cedo no horário de trabalho, pra ir pra escola de samba, era eu também, né? É. Eu que ficava cansada na hora do trabalho, no hospital ficava cansada, mas na festa do BBB, eu não me cansava. Até amanhecer, era eu, né, Thelma? Ai, que ótimo! Thelminha, quer? Pra ver esse barraco. Então, você quer sabão e pó? Lavar roupa toda, né? Lavar roupa toda, né? A gente tá lavando tudo. Sabe que é uma coisa, gente? De verdade. Fala na boca dela. Isso estranho. Porque ela saiu do Big Brother toda se achando soberba, falando, nossa, vende três vezes mais. Vendeu mesmo. Não pode falar nada da maquiagem dela, que ela quer responder igual. Que ela quer mostrar. Não pode ir em nenhum veículo de informação que ela quer mostrar essa maquiagem feia dela. Hoje eu não tenho nada a ver uma coisa com a outra. Eu não tô aqui a prazer. Eu amo a maquiagem dela. A Bianca, na primeira semana, ela era muito querida. Eu não sei se ela comeu cocô. Eu queria até saber o que ela comeu depois. Pra ficar tão rejeitada, assim. Tão rejeitada, bichinha. Porque ela era bem querida. Olha que a Bianca parou, travada. Bruno, a Bianca tá travada de novo. Eu traquei? Travou. Travou, fazendo mó careta. Você vê a Bianca, né? Vende três vezes mais depois que saiu do Big Brother, mas não paga ou a internet que presta, gente? Eu pago. Não paga. Se é que paga, né? Se é que paga. Se é que paga, né? Eu pago. É parceria, parceria, parceria. É parceria no arroba. Parceria, com certeza. É no arroba. Não paga nada, Bianca. Não paga nada, Bianca. O meu lá dentro, ô Bianca, pra você, do nada, ficar tão odiada. O bloguei, eu não entendo. Eu não tenho uma ideia. Era tão maneira, era tão legal, dançava tão bem. Você era protagonista, do nada, resolveu ser a vilã. O que que... Você bateu a cabeça? O que que foi? Não. Não, blogueirinha. Eu acho que a Bianca travou de mim. Sem responder. Não tenho nem roupa a responder a pergunta dessa. Não, blogueirinha. Eu fui o que eu sou mesmo. E aí acaba que, né? Coisas acontecem. É que a gente ser real demais, né? Tem um preço alto. Custa um preço alto. Mas como, no caso dela, o Fly, ela como famosa, entre aspas, né? Que eu nunca achei a Bianca famosa, né? As pessoas sempre falavam muito dela. Entendeu? Que ela era muito famosa, né? Não, que ela era pouco famosa, mas falava muito mal, sabe? Entendeu? Falava muito mal da Bianca. E aí, assim... Mas blogueirinha? Eu tentei super defender ela. Tentou, imagino. Porque a Bianca arrumava muita confusão aqui fora. E lá dentro também. E lá dentro também. A primeira briga do Big Brother foi da Bianca. E quem tava mais blogueirinha? Bianca, agora que você tem que falar. Aquele choro todo que você fez foi justamente pra divulgar sua maquiagem? Foi, foi. Sério? Foi pra fazer publicidade. Ah, Mari! É, Mari, é sério! Meu Deus, Mari não sabe brincar, Mari! Não é brincadeira, Mari. É tudo sério, é tudo sério. Mari, essa menina é blogueirinha, realmente, tudo certo. Não, o choro... Mas mesmo quando você proveidava fedorento, ela chorava pra divulgar as make dela. Não, o choro foi de verdade. O choro foi de verdade. Inclusive, eu só soube desse grande marketing que fizeram quando a Ivy entrou e me contou. Que ela falou que começaram a fazer meme, eu chorando, e a maquiagem lá é intacta. Maquiagem lá. Mas blogueirinha, eu já sabia que eu não ia ser amada. Eu sabia, eu falava isso pras meninas. Porque a minha personalidade divide opiniões. Nem todo mundo gosta de uma menina que tá na festa, que bebe, que não tá nem aí. Eu tenho minha opinião. Eu não vou pela opinião das outras pessoas. Eu tenho que entender tudo da minha maneira. Eu tenho o meu jeito de levar a vida. E, às vezes, isso divide opiniões mesmo. Faz parte. Não tem jeito. E não dá pra agradar pelo menos na primeira semana. Meu amor, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Dá pra agradar todo mundo, sim. É porque você não ganhou. Por isso que você tá falando que não dá pra agradar todo mundo. A gente não ganhou. Nem ganhou pra agradar todo mundo, é. Nem com o passeio que a gente ganhava. Eu e essa garota aqui. Não ganhava de jeito. Mas pelo menos, Mari, você foi a que mais se deu bem delas três, né? Então, você pode compartilhar elas. A minha pior. Mas eu também sou cancelada. Só por andar com as canceladas. É muito bom de ser cancelada, Blogueirinha. Um dia você vai entender mais. Nunca foi, né? Que não tem mais como ser cancelada. Mas eu já fui cancelada, Blogueirinha. Então, você é livre. Eu já fui cancelada, já. Você? Eu já fui cancelada, já. Todo famoso é cancelado, gente. Então, era óbvio que ia ser cancelada também. Então, como é que você tá perguntando que eu fui cancelada no Big Brother? Tu não entende, então, não? Entendo. Mas como o programa é meu, eu quero perguntar. A gente pode perguntar uma coisinha. A Bianca Amari, a gente já sabe, né? Que tá há anos também com o mesmo boy. Não sei como consegue, né? A pai agora tá namorando. O coraçãozinho, Bianca, como é que ele tá? Eu conto ou você conta, Bianca? Bianca, você tá namorando com alguém, Bianca? Não, gente. Eu... Uma coisa... É, gente... É ficar com pessoas. Ou com pessoa. Ou com pessoa. Ou com pessoa. Não, gente. Eu vou tendo um contantinho na vida. É que na quarentena aqui é complicado. Ele canta, Bianca? É com o tatinho ou com o tatinha? Ele faz o quê, Bianca? Eu já falei, né? Ele ou ela, pra começar. Não, eu não vou falar ser eu ou ela. Ela não importa. Não. Eu não vou ser eu. Não, pra gente, eu posso dizer que a gente quer saber da fofoca completa. Igual a quem? Não canta. Não canta. Não canta. Você tem horror a quem canta. É isso que eu entendi. Não. Parece que deu uma encerrada pra outra. Nossa. O Nicole... A Monique fica só no close, ó. Troqueira. Eu tô aqui montada. Troqueira. Ela quis ficar única ali em cima. Ficou montada aqui, ó. Ficou montada aqui, ó. Foi a única. Ela fez outro grupo. Eu tô sozinha no privado, gente. Ela tá no privado. Sozinha no privado. Ninguém falando comigo. Não é... Bom, então. Se você, blogueirinha... Vai de novo, David. Me deixa. Você é maravilhada. Você passa uma coisa assim, tão assim. Se uma menina. Se você fosse a diretora do Multishow, Amanda Chuva, o que você mudaria no canal? Bom, eu mudava tudo, praticamente. Eu mudava a apresentadora do programa Hoje. Eu mudava esse cenário que eu acho que não é moderno esse cenário. Sabe? A direção toda. Eu acho que tudo... Coitado lá do diretor. Eu trocaria o diretor que me bate de vez em quando no banheiro, sabe? Me tira! Porque eu erro o texto. Ah, eu trocaria muita coisa, gente. Se é pra desabafar, eu vou desabafar de verdade. A outra tá ali atrás, me xingando, mas eu não tô nem aí. Porque ela não pode fazer nada. Mas se tem uma coisa que ela não pode fazer nada comigo agora, que tá ao vivo. Tá? Se quiser fazer depois, você faz. Quer me humilhar depois, na frente de todo mundo, na reunião? Me humilha. Mas não vai me humilhar aqui na frente de ninguém, não. Ih! Ô, Nicole! Mas você tá brava? Não, tô triste, tá? É um assunto delicado comigo. Fica não. Nicole! Tô quieta. Caso tu tivesse que mudar a grade aqui de programação, o que você mudaria? Ai, não mudaria nada, porque eu amo todos os programas aqui da casa. Todo mundo aqui. Magela, você, Anitta. Eles te pagam bem. Monique. Eu não vou pagar. Só pra me pagar. Tô com a roupinha da cor do cenário, você acha o quê? Ih! Agora... Ih! Agora... Tu, querida... Você, hoje, fala... Olha, você que vai mandar no canal. Qual a sua programação da sua cabeça? Eu ia apresentar esse programa? Ia. Eu ia apresentar. Ia colocar a Anitta pra dançar. Ia chamar vários convidados do programa. Ia ser meu. Ah! Ia ser a... TV GQ. GQ, era. GQ. Eu botava dedo pra cantar, blogueirinha, pra contar umas piadas. Botava todo mundo. Eu não sou viadista. Não sou comediante. Ai, querida. Desculpa. Não sou comediante. Sou blogueira. Me respeita. Não sou comediante, não. Você me respeita. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Eu quero uma enquete no Twitter agora. Blogueirinha é comediante ou não? Eu não sou comediante. Eu sou comediante. Você fala, eu rio. Você fala, eu rio. Você é comediante. Vamos cedar a paz. Tá lançado aqui. Eu tenho fama de barraqueira, mas eu mudei. Juan? Olha aqui, tá lançado. Agora eu tô separando o barraqueira. Bom, agora você aqui… Você é comediante que quando você fala, eu rio. Calma, calma. Tá rindo de quê? Eu não sou dentista, não, garota. Tá rindo a dor. Gente, tem um programa. Ok, ok. Você viu que o tempo inteiro eu tentei te ajudar nessa sua entrevista com os clubes. Ajudar não. Você não só me atrapalhou como você atrapalha as pessoas de casa a ouvirem a entrevista. Mas não tem problema nenhum. Ah, mas aí o diretor que deixou o ponto aberto pra todo mundo ouvir. Aí não é culpa nossa. É melhor do que fechar o ponto, né? Eu acho mil vezes melhor, tá? Mas eu nunca pedi pra fechar o teu ponto. Mas eu não pedi pra fechar o teu ponto, meu anjo. Você exigiu, você exigiu. Tá? Você exigiu. Eu não exijo nada. Quem exige coisas é você. Exige, porque eu tenho um programa. De frente da fofoquinha que não tem nada. Nossa, que gratuito! Que isso, Ana? Era do Edu. Mas pode beber também, Edu. E nem olhou na cara do Edu. Por que tu olhou na cara do Edu? Porque a Ana não gosta da gente. Por quê? Não desgosto. Porque a Ana Clara é uma pessoa da televisão, que é amiga das celebridades. E a gente fala mal de todo mundo. Não, não é falso das celebridades, gente. Eu não gosto de falar mal das pessoas. Ah, eu também. Você nunca falou mal de ninguém? Não, mas não é isso. Não sou santa do pau. No BBB você falava. Mas no BBB você falava. Não. Falava assim. Não é falar mal. É que eu não gosto de depreciar as pessoas, entendeu? Eu acho que as pessoas ficam chateadas. Ah, você acha que a gente deprecia as pessoas? Claro! Ah, você acha que a gente deprecia as pessoas? Você não grita comigo! Gente, calma! Tá? Você é essa que tá falando com quem? Com o Ted? Com o Ted? Você não tá falando com o Ted? Você nunca vai sair com a Ana Clara. Essa menina tem a educação. Você tá curtindo na cara. Tá? A gente vai sair hoje mesmo no after. Ai, que dor de cabeça. O que mano é after? Ninguém quer ter after. Ninguém se aguenta mais se ver. E a Ana Clara foi fã de after o dia inteiro. Ninguém quer ver after nenhum. Ai, eu quero. Eu também quero, gente. Eu também quero. Gente, eu também quero. Gente, eu também quero. Gente, eu também quero. Eu amo essa menina. Que menina incrível. Você me deu uma trenhada pra esse cycle. Eu tô sangrando. Que isso? Que isso? Gente, a Juli tá acompanhando hoje. Eu tô aqui pra Juliane. Mas gente, eu tô aqui pra Júlia. Eu tô aqui pra Júlia. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra Júlia. Vem lá, Júlia. Meu Deus do céu. Deixa eu te pegar no pau. Deixa eu te pegar no pau. Que isso, Júlia. Ela ganhou um soco nela. Desculpa, gente. Eu te acabei de ter um soco nela. Bateu minha ariga. Vai, menina. Eu tô meio crescendo nessa live, pelo amor de Jesus. Gente do céu, eu tô rindo com respeito. Que isso, velho? Mas assim, o que é que eu quero dizer? Jogueirinha, jornalista sério, não faz isso, não. Bateu na convidada? Gente, desculpa. Que absurdo, cara. Deixa bem no Brasil. Que as vezes eu sonho muito bom. É sério, é sério agora, não, é sério mesmo. Fala, blog, fala. É sério. Gente, meninas, eu não acredito nisso que eu bati na ela, tá? Eu não tentei matar... Opa. Eu não tentei matar a Julie, tá? Em momento algum. Então, acho que a Julie, ela tá fazendo gracinha aqui pra se aparecer, tá? Ou ela não queria estar aqui no programa, só porque Ana Clara tá do lado dela, tá? Vamos rever, vamos rever essa cena aqui, porque eu não bati na Julie. Tem replay, tá? Coitada. Tem replay e virou lenta. Tem aqui, olha ali. Tudo culpa do Edu. Foi tudo culpa do Edu. Bateu o próprio microfone, foi isso. Peraí, a Julie bateu no próprio microfone. A Julie, sim, ela mesmo se agrediu pra poder sair daqui. porque não tá aguentando cheiro da Ana Clara, tá? É isso, que a Ana Clara tem cheiro de azedo. Você não grita comigo! Gente, calma! Tá bom, tá? Você é essa que tá falando com quem? Com Ted! Você não tá falando com Ted! Você não retorou em Ted! Você nunca vai sair com a Ana Clara. Essa menina tem que sair com a Ana Clara. Você tá cuspindo com a Ana Clara. Tá? A gente vai sair hoje mesmo, no After. Ai, que dor de cabeça. A Ana é After! Ninguém quer ter After! Ninguém se aguenta mais se ver! E a Ana Clara foi fã de After o dia inteiro! Ninguém quer ver After nenhum! Ai, eu quero! Ai, eu também quero, gente! Eu também quero! Gente, a gente vai estar! Pera! Eu amo essa menina! Que menina incrível! Você me deu uma tranhada pra esse cycle, eu tô sangrando! Que isso? Que isso? Que isso? Gente, a Juliana tá apoiando hoje! Copoca aqui pra Juliana! 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 Pelo amor de Deus! Meu Deus! Deixa eu te pegar no pau! Que isso, Juliana! A mulher é um soco nela! Desculpa, gente! Eu te agradeço! Eu nem cresci nessa live, pelo amor de Jesus! Gente do céu, eu tô rindo com respeito! Que isso, velho! Mas assim, o que é que eu tô dizendo? Eu te foco aqui em Juliana! Jornalista sério não faz isso não! Bateu na convidada? Gente, desculpa! Que absurdo, cara! Me quero deixar bem no Brasil! Que a Juliana saiu muito com a Juliana! É sério, é sério agora! Fala, blog, fala! É sério! Gente... Ai... Meninas, eu não acredito nisso que eu bati nela, tá? Eu não tentei matar... Desculpa! Eu não tentei matar a Juliana, tá? Em momento algum. Então, acho que a Juliana tá fazendo gracinha aqui pra se aparecer, tá? Ou ela não queria estar aqui no programa, só porque a Ana Clara tá do lado dela, tá? Vamos rever... Vamos rever essa cena aqui, porque eu não bati na Juliana. Erre play, tá? Coitada! Erre play! Erre play! Tem aqui, ó! Tem aqui, ó! Olha ali! Tudo culpa do Edu! Verdade! Foi tudo culpa do Edu! Bateu o próprio microfone! Foi tudo culpa do Edu! Foi tudo culpa do Edu! Pera aí! A Juliana bateu... A Juliana bateu no próprio microfone! A Juliana, sim! Ela... Ela mesmo se agrediu pra poder sair daqui porque não tá aguentando o cheiro da Ana Clara! Tá? É isso! O cara da Ana Clara tem cheiro de azedo! É isso! O cara da Ana Clara tem cheiro de azedo! É isso mesmo! Tá? Eu queria evitar! Não falo! Senta aqui pertinho! Posso? Eu vou ir! Senta aqui! Ela quer ficar pertinho dela! Pra uma foto, talvez, né? A senhora... Olha! Você sabe que a blogueirinha não é fácil, né, Isa? Ela foi no Palco Mundo, né? Então, a gente tem uma história longa, né? Sim! Eu sempre conto essa história rapidinho... Pode, tá? Pode! Não, vai! Vai novamente! É que eu trabalhava pra ela... Eu acho importante a gente ter as duas versões! Eu também! Eu trabalhava pra ela... Tá vendo o que você faz? Você faz os nossos convidados quererem destruir! Eu trabalhava pra ela, lá no Música Boa! E ela não imaginava que eu fosse chegar tão longe, né? Que eu fosse durar numa empresa muito melhor! Não é que eu não esperava que ela fosse chegar longe! Mas eu não via muitas opções! É que você não queria que ela chegasse, né? Eu acho que era uma coisa... É, uma coisa meio de insegurança minha mesmo, sabe? Foi no estágio! Foi no estágio e que ela super me ajudou! Ela falou, Isa, você não precisa ser insegura assim! O que é seu, é seu! Tá guardado! Eu não vim tomar o seu lugar! Porque ela é essa pessoa superior e... E aí, eu aprendi muito com ela! Eu imagino! Fiquei sentida na época, mas hoje a gente tá aí, né? Eu também fiquei sentida na época, né? Com tanta distratação vindo de uma pessoa que eu super admirava na época. Hoje também, né? Hoje rola uma educação, né? Não, mas hoje eu gosto, porque você foi pro palco Mundo! Né? Canto no palco Mundo! Hoje você foi pro palco Mundo! Então, hoje rolou de novo, voltou! A gente tá se dando bem agora, então... Sim, super! Ah, então tá bom! Agora tá tudo sob controle, tá tudo em paz! Vocês tão muito lindas de verdade, tá gente? O negócio tá realmente... É que eu coloquei silicone, né? Não, deu pra ver. E ficou bem... Né? Aproximadamente 3ml de seios. Nos dois! Nos dois, é. Um e meio, um e meio. Aí ela veio com esse decote. Pra valorizar. É, ontem ela já tava com um, mas aí... Hoje ela veio com mais. Eu sabia que você... Ah, você não tá aqui de decote, mas lá você tava de decote. É, pois é. É que eu sabia que você tava assim... Aí você veio mais... Esse histórico de competição antiga pra você, né? Eu falei, cara, não vou me prestar isso. É isso. Porque não vai dar certo. Não tem porquê, né? É, pois é. Não tem porquê. Não tem porquê entrar nessa. Eu não gosto da Dai, eu acho ela muito soberba, supérflua e surreal também. Não me dou bem com a Dai, porém, por conta da quantidade de fãs que ela tem, eu aceitaria, sim, fazer esse free team. E qual música que você cantaria com a Dai, Blogueirinha? Eu gosto muito daquela, sim, gente. Ahn. Deixa eu fazer um show. Olha a Dai. A Dai tá ouvindo. A Dai tá ouvindo. A Dai tá ouvindo. Tá no tequeiro. O Dai, você sabe cantar veneno? Ai, sai, bicho. Eu tô ouvindo, ela me falou de uns nomes. E essa que me gusta quando está dembolou. E essa que me gusta quando está dembolou. Eu tô gostando. E o pantalou. E essa Iaga, eu tô até go pensando. Gente, coxinha pra ela. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu acho que quem não quer feat com a Blogueirinha sou eu. Nossa, Dai, por quê? Que falta de profissionalismo. Eu vou falar, eu vou falar. Ela me tratou muito mal quando eu fui no programa dela. Tratei mesmo, eu não gosto de você. Ela tá te devendo 70 mil dólares, não é? Fala a verdade. Ela tá me devendo? Dai, se você vazar. Não é 70 mil dólares que ela tá me devendo. Dai, se você vazar. Eu não vou falar porque eu ainda tenho um pouco de dignidade. Ô, Blogueirinha, boatos dizem que a Dai vazou sua música nova. É verdade. Eu não vazei porque eu nem quis ouvir. Primeiramente. Ai, a Dai, já que você tá me irritando, eu também vou falar, tá? Fala, pode falar. Pode falar. Pode falar, Blogueirinha fala. Ela entrevistou a Scaline. É Scaline, é Scaline, tá bom? Porque tá entrevistando um monte de artista, você tá se achando. Porque ela fala inglês, amiga, ela fala inglês. A Blogueirinha fala inglês super bem, igual eu. Não vou te chamar, porque eu não estou confiando. Gente… Olha, aqui durou até o microfone, a Blogueirinha. Gente, eu acho que essa é a minha primeira polêmica. Ô, Dai, por que a Foquinha largou você sozinha aí, Dai? É, eu entendi. Cara, não sei. Me chamaram, falaram que vocês iam falar comigo. A Blogueirinha… A Foquinha foi ali no banheiro. Fazer um focão. Fazer um focão. Gente… A Blogueirinha tá com problemas técnicos, gente. A Blogueirinha… Eu acho que a Dai já cortou ela, inclusive. Não, eu pedi… Eu tô falando do microfone do John. Que a produção tosca cortou meu microfone, tá? Não, na real… Eu pedi pra cortarem você, porque tá… Eu tô gostando dessa menina também, não, viu? Tá mexendo com Blogueirinha? Maligna! Maligna! Eu não gosto, cara. Eu não gosto. Ancorosa! Mas assim, se os fãs pedirem muito, muito, assim, muito mesmo… Ninguém vai pedir, Dai. Gente, é… Olha só, Daiane. Primeiro, quem ficou famosinha por conta de Unita foi você, não fui eu. Tá? Quem ganhou o prêmio por causa do nome da Unita foi você, não fui eu. Então, se hoje você é reconhecida, é porque você fez lá as cores da Unita, tá? Eu não precisei de famoso nenhum pra ser famosa. Se isso fosse verdade, que eu não teria problema nenhum com isso. Vamos botar a ordem desse barraco aí. Gente, não precisa. Vamos botar a ordem desse barraco. Dai, canta, Xello. Você primeiro. Como fazer o Xello acontecer. Vamos fazer o Xello acontecer. Vai, vamos lá, Dai. É com você. Três, dois, um… Ai, credo. Quebrou a taça. Eu vou fazer só isso, porque eu quero ver o que a blogueirinha consegue fazer. Você agora mesmo. Tô todo mundo comentando, gente. Hashtag LolaBanga. Inuit Show. Comenta aí qual que é a sua favorita, Dai ou blogueirinha? In the shallow, shallow… As duas juntas. In the shallow, shallow, shallow… E o quê? In the shallow, shallow… Before Barry's shallow… Olha, gente, eu vou falar uma coisa agora, ó. Eu tentei, né? Eu tentei. Eu, na real, tô perdendo um pouco… Meu Deus. Nossa, eu vou até abaixar. By the refil, the water is over. Why don't I have a mirror, girl? Where should it serve, that's where they can't. In the shallow, shallow… Se me perguntar, não vou fazer a fingida, não, tá? Ela pergunta o salário de todo mundo. Quanto que você recebe, assim, todo mês, assim? A gente é bloqueado, você sabe, né? É, eu sei. A gente é bloqueado, desbloqueou. A gente se conheceu um tempo. Vocês têm treta? A gente tem uma treta. Ai, conta pra gente. Ela que tem comigo, tá? Ela tem comigo também essa vaga. Eu não tenho, não, gente. Porque assim, eu fui muito cara… Era porque ela queria, né? Por que você não gosta da blanca? Era porque ela queria. Eu fui muito fofo com ela. Eu fui muito fofo com ela, ela foi lá e me detonou. Mas esse é o erro, né? Eu te detonei, o que eu falei? Eu sou fofo, na verdade. Eu sei lá, você me escolheu um fofo. Você nem sabe, eu não falei nada. Eu fui tão machucado, na época. Mas ela escolheu todo mundo. Eu não falei, eu juro. Eu procurei, sabe? Pra ver, tipo… Será que eu falei dele, gente? Porque eu fiquei… Olha que sonsa, velho. É muito sonsa. Calma aí, deixa eu te… Ó, vou falar a verdade pra você. Saiu alguma coisa de fofoca, aí eu fui no teu Instagram ver. Aí eu não consegui ver, entendeu? Ah, você descobriu que tava bloqueada. Aí eu descobri que eu tava bloqueada. Mas eu nunca entendi também o porquê. Eu lembro que eu imitei você chorando no Instagram. Ela me imitou chorando no Instagram. Ah, foi por isso? Foi, eu tava sensível. Era a minha primeira polêmica, sabe? O meu primeiro cancelamento. Cara, eu fiz tão gente boa com essa piriguete. E ela chega lá e vai lá e me imita no Instagram, chorando, entendeu? Ai, gente, eu só te imitei. Foi bem tranquila, gente. Só imitei ele chorando no Instagram. Mas foi me imita engraçada. Mas você foi cancelada dessa vez? Não, mas depois ela foi cancelada. Eu amei. Porque a blogueirinha, ela é cancelada. Ah, você foi cancelada, né? Você foi cancelada, né? Foi cancelada, só que eu fui mais mesmo. Por que você foi cancelada mesmo? Pô, mas depois de vinte já era pra ter desbloqueado já, tá? É. É que a gente começa a falar de gastar dinheiro, é foda. Também ficaria nervosa. Ela derrubou, você viu? Esses clipes que essa galera faz, eu também ficaria bem nervosa. É um investimento. Você investiria, Blô? Sim, qual seria o seu teto de investimento num clipe? Ah, ela não tem esse dinheiro, né, amor? Ah, mas é esse ponto que eu queria chegar. De onde é que sai esse dinheiro todo, Luísa? Você sempre me pergunta isso. Por que tanta inveja de mim, blogueirinha? De onde sai esse dinheiro todo? Que saco, cara. Já falei, eu trabalho, não é que nem vocês. E o quê? É que eu não te vejo fazer muita publi. Não preciso fazer publi, amor. Meu show já paga. Ih, tá ganhando bem? Tá ganhando quanto? A Ana Clara fez 100k aqui. Caralho. E você ganhou quanto? Não quero falar. Fala. Então, fiz essa pergunta pra ela, quero fazer pra você. Agora falando sério, tá? Eu não vou te responder isso. Falando sério? Falando sério mesmo? Agora pergunta séria mesmo. Você já fez uma apresentação, assim, que você gastou mais com figurino do que... Com o quê? Com o quê? Do que você recebeu, entendeu? Claro! Rock in Rio, inclusive, eu paguei mais do que eu recebi. Então... Viu, Ana? Não era vergonha nenhuma. Mano, se você quer fazer uma coisa... Gente, ela é louca, ela é decompensada. Ela falou de jeito como se fosse vergonha, entendeu? Você gastar mais com o look do que com o que você apresenta, entendeu? Com o look, não. Eu falei isso. Com o show. Ah, não. Entendi. Não, mas no seu caso é show. É que o nosso caso era look. A gente é bonita, né? Faz look do dia, né? Você não. Mas se você gastou mais com o show... Meu Deus, se você começar a ser muito pesada com ela, não dá. Não dá. Eu perco a linha com a blogueira. É, e sabe que meus fãs são super chatos, né? Eles são revoltosos. Amor, mas os seus também. Amor, você sabe que é Sonser, né? É o maior sofredor desse país. Você vai querer colocar, então, contra os Merdiners, contra os Sonsers? Quem que é o nome do seu? Merdiners. Dos três que vocês gostam? Eles se chamam assim? Ih, olha. Você tá comprando uma briga feia, Moisa. Aqui, ó. Ela vai comprar uma briga feia, hein? Já era. Já era, já era. Cara, que merda, mano. Não tô com energia pra brigar agora. Eu também não. É porque você fez música lenta. Eu também não. Deve ser por isso. Eu ainda pedi pra você ter vindo ontem, ontem, sabe? O quê? Desculpa. Eu tava prestando atenção. É que ontem e ontem você fez o seu show, né? Aham. E aí você é vindo o quê? Como? Tipo, metralhando, sabe? Se ontem e ontem eu estivesse indo, mas eu não quis, eu tava... É! Eu tava meio com o rei na barriga, assim, aquela hora. Aham, sei. Falei, não, não, vou outro dia, blogueirinha, vou deixar a blogueirinha lá. Se fosse só na Clara, tudo bem. Mas geralmente o pessoal fala isso mesmo. É, né? Eu vi, todos os meus amigos, assim, vários amigos artistas, grandes artistas, assim, falaram, não, não vou passar lá porque tá blogueirinha e tal. Mas já tem isso mesmo. Joga já teve isso já, tá? Ah, gente, isso acontece, né? É que a Blow é... A Blow é difícil de lidar, né? Ano passado eu tive um problema lá no Tapete Vermelho pra achar gente que quisesse parar. Porque tinha gente que não queria parar pra falar comigo. Cara, mas é um desafio parar com você. Foi horrível, gente. É um desafio porque você tem que se armar inteira e tá meio que preparada pra fazer um negócio que você... Eu sofri muito, sabe? Que não é meio que irreal, né? Sofreu muito? Não. Sofri mais que a Juliette. Nossa. Foi desumano. Foi desumano. Foi desumano comigo. Foi desumano. Foi desumano. É desumano. Pra dar essa entrevista, tá feliz hoje? Tá aqui dando entrevista, curtindo o prêmio? Sempre foi seu sonho? Me conta um pouco. Eu nunca sonhei com isso. É muita coisa. Eu também não. Nunca sonhei com tudo isso. Veio pra mim, era uma coisa que eu não queria. Pois é. E eles empurraram. Eu assinei um contrato. Eu também não queria, amiga. Acontece. Acontece. É assim. Eu te entendo. Aí a gente vai, faz, se arrepende. Às vezes. Às vezes se arrepende. Mas tem que escolher direitinho. Você escolheu direitinho? Escolhi direitinho. É. Vai cantar o quê? Você pode contar? Vou cantar Vixe Que Gostoso. Ai, só? Só. Ah, por quê? Primeira vez? Mas a diferença... A Anitta, depois que começou a amizade com você, nunca mais me respondeu. Ih! Pois é. Aí, Anitta, resolva aí a tua treta. Ih, gente. Jogou. Jogou. Obrigada, viu, Juliette? Nada. Ela não tava aqui. Essa cobra criada. Ai, essa luz aqui na minha cara, gente. Nossa. Oi, Luísa. Que linda, Luísa. Olá. Conta um pouquinho da Anaconda. Anacomba. Anacomba. Anaconda acabou de lançar. Ah, já? Acabou de lançar a música. Ah, tá. Hoje tem performance aqui no Prêmio Multishow. E amanhã tem clipe às 11 da manhã. Foi um milhão? Quase um milhão. Chegou a... Não sei se chegou a um milhão. Deve ter dado 900. Nossa, você tem uma grana boa, né, Anaconda? Amor, trabalha, né? Que nem uma vagabona. E calma, vai com calma. Não, com você não dá tempo com calma, não. Você já vem aqui, ó. Eu já venho pronta. Eu tô uma cobrinha aqui bonitinha ainda, tranquila, tá? É bom, porque eu sou cobra criada, viu? Puta velha de guerra. Sim, sim. Conta hoje um pouquinho da sua brincadeira, não. Que agora você me estressou. Tá bom. Conta um pouquinho da sua performance. Você vai, anda logo. Não queria dar entrevista? Agora você vai dar. Cala sua boca. Você cale sua boca, que eu mando nessa porra de seu chão. Carismática ela. Sim, a gente tem um... É que assim, tem que estar preparada com ela, entendeu? Sim, sim. Brincadeira, amor. Não, eu sei, eu sei. A gente se dá super bem. Eu imagino. Que calor. Não foi na farofa, né? Pois é, eu tava aqui por causa do Prêmio Multishow, inclusive. Não, eu também tive que ver mais cedo, né, pra cá. Pois é, tô desde o dia 5 aqui, tá? Não me deram o lanchinho daqui, não é muito bom, né? Tem umas brincadeiras que é verdade, gente. Multishow, eu amo vocês. Mas o lanchinho não é bom, não. Sim. Cadê? Uma senhaga de coco, tá ótimo. Sim, é a sua primeira vez. E está ao vivo no canal Multishow? Ou é no YouTube? É no canal Multishow? Também não sei. Ah, não? É? Você não sabe, você vai trabalhar. É no YouTube, no YouTube. Ah, tá tranquilo então. É só da internet, você acha que eu ia aparecer na televisão? Você jura? Às vezes, né? Às vezes é um negocinho ou outro, mas sem falar. É um ou... É. Entendi. Eles não confiam, entendeu? Ainda bem, Multishow. Conta um pouquinho da sua apresentação. Cara, Multishow vai ser... Multishow. A apresentação vai ser o Medley, do Doce 22. E no final, vou apresentar a performance da Anaconda. Mas eu gosto mais do Pandora. Ah, então você é burra, né? Ih! Meu amor, desculpa, mas você não evoluiu de álbum, não. Fazer o quê? Fazer o quê? Pandora é melhor. Gente, tá o calor do caralho nessa luz, mano. E vai continuar. Vamos vir mais pra cá. Vem pra cá, pra frente. Vai ter que desfazer um pouquinho. Você não vai pedir do meu look, que eu paguei bem caro. Essa merda preta aqui... Num pedaço de pano preto? Num pedaço de pano preto? Ai, que lindo. Muito caro. Ah, achou bonito. Que lindo, Balenciaga. Amor, eu paguei caríssimo. Tem que falar do look. Arruma aqui, gente. A Balenciaga. Por favor. Respeito ao artista. Nossa, Balenciaga. E eu que falava até hoje. Balenciaga. E aí, tipo, meu estágio falou... Luísa, pelo amor de Deus, não fala Balenciaga. É Balenciaga. E eu... Você tem medo de dar alguma merda ali no prêmio? Não. É que eles sempre pegam alguém pra Cristo, assim, né? Quem? Ai, todo ano tem alguém que dá, tipo, meio errado, sabe? Não, no meu caso, não. Eu tenho uma relação incrível com o Mutio. Sério mesmo? Real, tipo assim, agora... É importante saber quem tem. Eles estavam me ligando, tipo, agora o Pedro me ligou falando... Ó, tal coisa vai acontecer, vai... O Pro Tools, não sei o quê. Tipo, eu tenho uma relação perfeita com eles. Nunca teve uma briguinha? Nenhuma? Eu, assim, eu sou uma pessoa de personalidades fortes. Eu percebi. Uma cobra. Não. Não, mas eu tenho personalidade forte e o Multishow também. Mas a gente é... E por incrível que pareça, sempre deu 100% certo, assim. Mas, obviamente, eu sempre quis as minhas coisas. Só que eles sempre me deram muita abertura. É porque também, né, você sempre tá com milhões de visualizações. Se não der, agora vai eu que sou flopada falar alguma coisa. Vai eu lá, um vídeo, 20 mil. Não serve. Amiga, você viu o jeito que a Juliette me tratou? Eu achei que ela foi simpática. Amiga, você achou que ela foi simpática? Sim! Eu acho que a Luísa foi grossa com você, mas você mereceu. Tu acha que a Luísa foi pior? Eu acho que a Luísa foi grossa com você. Eu achei a Luísa grossa. Eu senti que ela aproveitou pra dar uma resposta que ela sempre quis te dar. Eu também acho. Você não acha? Não que você não mereça, né. Sabe que no meu canal, eu fiz a make dela, né. Que eu não gostei, da estética. Então tá explicado. Ela não é hashtag. Imagina se ela viesse falar com a gente então, o que não ia dar? Ah, mano, ela nem falaria. Ela passaria direto. Muitos passaram direto por aqui, tá? Mas a gente gosta de todo mundo. Não, é sério. Tipo, o pessoal fala, vai lá dar entrevista. Aí passava, entendeu? A Luísa tá passando atrás de você, a Luísa tá passando. Vai se desculpar, né, Luísa? Ela sentiu que pegou pesado, né. Tá ao vivo? Tá. Vai tomando soco. Ó, moça! Melhor do mundo! Ai, melhor do mundo! Você vê como ela trata a gente da internet? Ela manda tomar no cu. A gente dá imprensa de blogs. Na TV, ela nunca faria isso, meu amor. Sem curso, né? Sem curso, né? Não, porque eu não tenho idade. Não fiquei brincando, não, tá? Não, né? Eu, hein? Eu conheci ela. Ela trabalha o mês, que eu sou essa menina que trabalha. Assim como eu também só falo com a Priscila, porque eu tô trabalhando, gente. Senão também não falava, não. Não queria, não. Mentira, gente. Ela implorou pra Ana Clara sair pra entrar eu. Eu, hein? Implorei pra Ana Clara sair? Emplorei 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 pra Ana Clara sair? Me mandou direct no Twitter. Ai, sou muito sua fã. Ele ia trabalhar com você um dia. Aí eu falei, cara, tipo, eu não costumo trabalhar com, assim… É, ela não sabe, né, gente? Ela perdeu o dom da apresentação, né? Faz tempo, né? É, porque geralmente eu faço TV aberta, Globo. Ihhhh! Aí… Jogou na cara! Eu faço multishow também, mas geralmente não é com dubla. É pra poucas. É pra poucas. Fazer o que a gente faz aqui no show, aguentar, é muito difícil mesmo. Aguentar global é chato, né? É chato, hein? Ah, já começou? Tá perdendo o tempo? Tudo bem, mulherinha? Eu vou. Eu começo. Não vai ter lá na… Tá, tu começa, então. A gente… É no feeling, querida. É no freestyle. É no freestyle do feeling. Eu quero a batida, eu quero a batida pra me inspirar aqui, ó. Essa vergonha eu não vou passar sozinha. Essa vergonha eu não vou passar sozinha. Essa vergonha eu não vou passar sozinha. É desgraçada. Aí… Já errei. Nossa, essa menina é ótima, hein? Não, agora, agora. Agora vem. Eu quero a batida, eu quero a batida. Essa vergonha eu não vou passar sozinha. Ou você? Ou sim. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Um recado. O meu rap vai ser falado. Eu quero te dizer que o teu cabelo tá ressecado. Oh! Oh! Yeah! Aí, Thalita! Uma com as minhas regras. Não te perguntei nada. E é isso daí. Oh! Uhul! Aí, blogueirinha, é melhor ficar calada. Todo mundo sabe que você já tá flopada. Oh! Aí, Thalita! Tá mesmo flopada? Eu não sou vestida. Igual uma palhaça. Oh! Yo! Yo! Eu quero batida, eu quero batida. Aí, Thalita! Com esse sapatinho de velha, você parece que tem 60 anos. Engraçado que é igual o teu, só que eu tô errada. Aí, Thalita! Não te perguntei nada. Hey! Oh! Hey! Você só sabe fazer o mesmo som. É sempre... Oi, meninas! Tudo bom? Oh! E aí, Thalita? Você decorou tudo? Hey! Eu não te perguntei nada! Blogueirinha, tu só faz a mesma coisa. É melhor mudar de rota. Tu só imita a Boca Rosa. Oh! Ixi! Pegou no calo dela. Não. Tá, eu não tô brincando com você, não. Não, não pode, blogue. Tá, eu não tô brincando com você, não. Que eu não posso chegar perto de você. Distância! Eu não tô te brincando com você, não. Olha... Tá, sua ridícula. Eu falei que eu não queria fazer nada com essa garota. Tá insuportável. Olha o perdigoto. Insuportável. Olha o perdigoto de corona. Ah! Eu cansei dessa garota aqui. Eu tô falando sério. Se ela continuar aqui, eu não vou mais fazer nada desse programa. Porque eu já tô irritada. Não quero ouvir ninguém. Fala comigo, não. Tá? Poxa. Brigadeiro feio, velho, horrível. Era o meu, né? Você conseguiu me estressar. Era isso que você queria? Você conseguiu. Grita, grita, grita. Grita falando. Para de que eu não tô... Você fala babando. Garota, eu não tô brincando, não. Não me estressa. Hey! Ho! Hey! Ho! Amei. Amei. Eu achei bom. Você não tem que achar nada também, não, Gabi. Que vai se dobrar pra você. MC tá ligado. Eu não conheço nem ela. Eu tô aqui pra ti. Pelo amor de Deus. Olha, eu sei no meu coração quem ganhou. Seu cabelo tá ridículo. Mas eu acho que não é a gente que tem que decidir. É, porque senão vai ter que trazer a camisa de força pra esse ser humano. É horrível, tá armado, ressecado. É a chuva. Tá? Amiga, fica perto de mim, que tem uma danada. Eu não entendi. Por que seu cabelo não cresce? Anos já, assim, gente. Ele não cresce. Nossa, ela cortou semana passada. Ela cortou o cabelo semana passada. Ela tem se arrependido tanto de ter cortado o cabelo, né? Não, não pode não. Tá falando demais. Pode sim, eu deixo. Deixa eu tentar do meu lado, vai. É porque, na primeira etapa, eu acertei e ela disse que eu errei. Qual? O Lennon tem 9,4 seguidores, sim, gente. Você viu agora? Você conferiu? E aí, eu tô reivindicando. Eu posso provar aqui que ele tem, que ele postou ontem que tinha batido 9,4 milhões de seguidores. Eu falei que você errou? Foi. Eu vou reivindicar também, então. Eu vou reivindicar também, então. Tem que contabilizar. Tem que contabilizar. Eu vou brigar contigo também. Parabéns pra você. Menos um por ter falado isso aqui dentro da produção do programa. Não. Expôs a produção. Você tem toda a razão. Expôs a equipe que deixou você ficar aqui. Eu vou ficar do lado dela. Você vai ficar do lado de ninguém, não. Fica do meu lado também, Priscila. Fica do teu lado. Então você vai pra lá, então, também. Sabe por quê? Você falou que eu errei, ó. Vamos deixar ela sozinha. Ela não merece uma companhia, não. Ela falou que eu errei, ó. Mas a pergunta aí, ó, da Galera do Balão Mágico é a segunda versão, tá? Que a Glória participou. Você falou Galera do Balão? Falei, galera. Mas não foi Galera do Balão Mágico? Não foi Galera. Galera do Balão. Falou? E a resposta é Galera do Balão? Sim. Não, aqui tava anotado o Balão Mágico. Aí a produção tá querendo me ferrar também, né? Os fãs agressivos que vocês trazem. Gente. Agressivos. Tá? Os fãs tudo agressivo aqui, mal educado. Galera do Balão. Eu, hein. Vou tentar ficar do lado. Calma, eu vou tentar. Então vocês podem fazer um exercício de vocês direito. Eu não queria gritar com a equipe, caramba. Nossa. Assim fica complicado, gente. Por isso que você vai ser mandado embora e eu não, porque eu não grito com a equipe. Por que você tá gritando com a equipe? Eu, hein. Eu que tenho que dar notícia ruim. Ah, você perdeu. Perdedor. E aí eles vêm aqui como? Os caras pagaram a passar de você de Londres. Você tinha que ficar quieta. Eles foram pesquisar ainda, gente. Eles não saíram daqui conformados. A outra foi no Estragando Leno. Essa aqui foi no Google. Eu gosto de fã sim. Que reivindica. Isso, hein. Vamos então pra etapa. Pra essa etapa que o Blogueirinha já explicou pra vocês como é que funciona. Vamos de novo de Paraná pra ver o que começa. Começa com o fã da Glória. Tu já escolheu? Achei muito abusadinho. Pode ser. Mentira, aqui ficou em primeiro lugar mesmo. Então vai. Vai. Pega a ficha aí da Glória pra tu ver, já que tá do lado dele. Ai, eu tô de luva. Ninguém aqui faz nada por mim. Meu Deus do céu, gente. Ela não merece. Ela não merece. Ela é grossa. Ela é mal educada. Não ajuda ela. Olha a cara dela. Olha a cara dela de ódio te ajudando, ó. Tadinha, não faz isso. Com ódio de te ajudar. Ah, tá aí já? O negócio já tava na minha frente. Vai. Essa capa. É uma das melhores. É babado. Todas as capas de álbum do João são bonitas, né? São perfeitas. Ai, meu amor. Tem todo um rabo de cavalo. Entendeu? Trançado, tá? Meu Deus. Você não vem querer comparar a minha capa com a capa do João, não, tá? Ô, Bloggs, você, por favor, você se comporta que a gente... Hit, nós temos. Que os convidados... Cavalona, tanto que você falou aqui. Alguém falou hit do João, não. Não se abala. Não se abala. Tá tudo bem. Tá do teu lado, hein, Kratza. Você não vai me decepcionar, não. Tchau, tchau, tchau.